Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida E hoje eu vim fazer uma batatalhoada, pra quem não sabe, é tipo uma bacalhoada Só que sem bacalhau, no caso a gente usa batata e talvez eu use tofu, ainda não sei Ainda tô pensando aqui se eu ponho não tofu, se eu faço tofu, porque tem tanta coisa eu já ali E assim, é uma receita que eu vou fazer que eu peguei com meu pai Meu pai tem uma bacalhoada icônica, inclusive gente, meu pai tem um canal aqui no Youtube que chama Prato Feito Eu sempre esqueço de deixar o link, mas dessa vez vou tentar não esquecer de deixar o link Vai lá seguir, só a receitinha assim ó, de família, essa receita antiga, clássica, sabe? Da galera aqui paulista também, mas receita da minha avó E aí eu falei pro meu pai mandar um áudio pra mim qual é a receita de bacalhoada dele Pra eu poder fazer a minha versão batatalhoada Então, para fazer essa maravilhosa batatalhoada, você vai precisar de Batatas, cenouras, cebolas, brócolho, tomates, ovos Para a versão vegana, é só não colocar os ovos E azeitonas pretas, aqui só tem um pouquinho menina, não me aguentei comi antes, entendeu? Mas na sua casa você põe um pouquinho mais do que tem isso aqui, tá bom? E no caso da bacalhoada, além disso tudo, vai o bacalhau Aí eu pensei assim, será que eu coloco tofu? Mas eu ainda não sei se eu vou colocar ou não o tofu Então, antes de tudo eu vou ouvir o áudio do senhor, meu pai Serginho Pra ver tintim por tintim, como é que ele fala pra nós fazer a receita Vamos ouvir? O ovo você vai colocar só lá no final Quatro tomates batidos no liquidificador Você bate no liquidificador e dá uma temperatinha nele e faz um molhinho Deixa ele apurar um pouco Não precisa apurar muito não, pode apurar meia boca assim Depois você vai untar bem uma forma com azeite E coloca todos os ingredientes misturados Rega com o molho de tomate que você fez, né? Depois com bastante azeite por cima também E coloca no forno por meia hora Se você quiser colocar mais ingredientes, você pode colocar Tá bom, Viola? Beijo Então pronto Ele falou que eu preciso começar fazendo um molhinho de tomate com os tomates puros mesmo Um molhinho mais simples que ele faz Que eu acho que é o segredo da bacalhoada do meu pai É o molhinho de tomate É uma coisa que eu nunca vi outra bacalhoada fazer e que fica muito bom E cozinhar as batatas e as cenouras e o brócolis antes também De colocar no forno Talvez eu não cozinhe o brócolis Já coloquei ali a água pra ferver, pra cozinhar as batatas e cenouras E agora eu só vou descascar as batatas e cenouras e botar pra cozinhar E o molho de tomate do senhor meu pai, ele tira a pele do tomate Mas gente, eu tô no horário hoje aqui, menina Não vai dar pra tirar a pele de tomate hoje não Eu vou enfiar os tomates, vou bater tudo junto Vai bater mesmo Vou bater tudo junto no liquidificador Então a primeira coisa que eu vou fazer é descascar as cenouras e as batatas Eu vou usar uma cenoura por enquanto e cinco batatas Aí se eu achar que precisa de mais, eu descasco e corto mais Então a cenoura eu vou picar em três e aí eu vou fazer tipo uns palitinhos Palitinhos assim, entendeu? E as batatas eu vou picar do jeitinho que meu pai faz a batatalhoada dele Que ele faz umas tiras, sabe? Corta em fatias Em fatias assim, mais grossinhas Pra ficar aquela batata cozidinha, assada, bem gostosa Dá um joinha no vídeo pra mim, faz favor Não aperta esse botãozinho aí pra mim Aqui no fogão eu já tenho uma água fervendo que eu vou dar uma pitadona de sal Tá mexidinha E vou colocar tanto as cenouras quanto as batatas pra irem cozinhando Enquanto isso eu vou fazer um molhinho de tomate simples Eu vou pegar esses três tomatinhos Vou só tirar aqui essa coisinha Cortar grosseiramente mesmo E vou colocar no liquidificador Vou bater junto dois dentinhos de alho Uma pitada de sal Uma pitada de açúcar Vou colocar um golinho de água só pra ajudar a bater E vou dar um burro numa sementinha Numa pimentinha aqui Só pra ficar a pimentagem que eu gosto Ó, bati bastante tempo até ficar bem batidinho mesmo Agora eu vou colocar isso aqui numa panelinha E vou deixar isso aqui dar uma cozinhadinha Porque segundo o senhor meu pai Isso aqui tem que dar uma puradinha Pra virar um molhinho mais fresco Mas ainda assim um molhinho Ai que lindo que tá isso aqui, gente Ai eu vou deixar uns minutinhos aqui Só até ele ganhar uma corzinha Ai gente, desistiu da ideia de colocar tofu? É batata alhada, não é tofuada Ai já tem muita coisa já, né pessoal? Vou pôr o brócolis Tá com o uso inteiro? Vou desbolotar as arbrinhas E ai eu vou sentindo se eu uso inteiro, se eu uso metade Se eu uso dois terços Eu acho que eu vou usar dois terços desse brócolis aqui Ai gente, que preciosidade da natureza Que é uma cabeça de brócolis Fala a verdade Que coisa linda Vou tirar umas arbrinhas Esse tronquinho aqui do brócolis, viu? Que muita gente joga fora Para de jogar fora, viu pessoal? Pica isso aí e come Ai fibroso fora Tira a parte fibrosa de fora Que é só uma casca E o miolinho você come Pelo amor de Deus Vou deixar essa aqui para outra hora Vou usar essa aqui E ai eu vou só dar uma picadinha nas arvrinhas Para não ficar tão grandonas Mas também não quero tão pequenininhas não Que belezinha, gente Pelo amor de Deus Ai que perfeição Ah, ó Enquanto isso O molhinho super já deu uma apurada Tá vendo? Ele muda até de cor Quando o tomatinho cozinha Olha que coisa mais linda que fica isso aqui, gente Pelo amor de Deus E ai como vai ter um molhinho Eu acho que ele super vai cozinhar Aquele brócolis lá no forno também Vai ficar tudo de liça Vou até desligar isso aqui que já tá bom As batatas e as cenouras também Eu acho que já tá bom É meio que só uma pré cozida aqui Depois elas continuam cozinhando no forno Ah, super já deu Vou desligar também Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ai é de graça, menina Se inscreve Ó, já vou começando a montar aqui Vou botar aqui o brócolis E o tomate Que é só o que falta De resto Acho que temos tudo Ah, tem que fazer o ovo cozido Vou colocar quatro Já que não tem bacalhau Entendeu? E já bota o ovo cozido ali Pra fazer as vezes Vou colocar quatro ovos cozidos Então, ó Vou picar dois tomatinhos em rodelas Que nem o senhor Sérgio e meu pai falou E eu lembro que ele faz Umas rodelinhas mais fininhas Pros tomates Ai, tomate é tão bom, né? Mas tá tão caro Meu Deus Nossa, tá tudo tão caro, né, pessoal? Vou botar direito Próxima eleição, hein, pessoal? Pelo amor de Deus E vou cortar a cebola também em rodelas Menina, agora é só montar na forma Qualquer receitinha simples Fácil, gostosa E deliciosa aí Pra sua Páscoa Pelo amor de Deus Então já tem aqui os brócolis Vou pôr as batatas e as cenouras No final das contas Eu coloquei mais uma batata Então acho que foram seis batatas Como eu lordei Esqueci de cozinhar o ovo cozido antes Eu vou colocar o ovo pra cozinhar Nessa água quente aqui Das batatas e das cenouras Agora E eu vou botar a forma no forno Com tudo que já tiver Enquanto os ovos cozinham E depois eu só tiro E ponho ali no meio do processo Entendeu? Pra não perder tempo aqui Eu vou voltar a panela aqui E vou voltar a esperar Se ela vai voltar a ferver Pra cozinhar Eu vou cozinhar quatro ovos E daí já agrega aquela proteína Já que eu não vou colocar o bacalhau Vai ficar tudo bem Vou colocar os tomates As cebolas Eu vou dar uma desbilotada aqui nos anéis Não muito também Porque também fica bom Um pedação de cebola Às vezes um palmitão aqui, hein, pessoal Pra substituir o bacalhau Mas eu não tenho Não vou botar, né? Vou temperar isso aqui com bastante sal Porque nada aqui tem sal E bastante azeite Tem migueleno azeite aqui, pessoal Pode botar azeite É uma quantidade, assim Quase que absurda de azeite Tá, tá bom também Porque o azeite tá caro Aí vem aqui com minhas mãozinhas E mistura todo mundo Pra ficar todo mundo Com tempero gostoso E eu gosto de, de alguma forma Dar uma colocada nas batatas Mais pro fundo Pra elas ficarem com aquela crostinha gostosa Ai, que lindo! E aí eu vou colocar a azeitona preta Como eu comi a azeitona preta Quase toda Antes Eu vou picar Não vou colocá-las inteironas, não Pra poder render, entendeu? Se tiver bastante azeitona preta aí na sua residência Bota inteirona Porque é Páscoa Faz esse agrado pra família Ai, eu vou botar até um pouquinho da azeitona aqui, hein, gente Será que é absurdo? E aí, respeitando a tradição Da batata alhoada Do bacalhoada do meu pai Eu vou colocar o molhinho de tomate Fresquinho Regando todo mundo Agrega um valor nesse prato Sabor Memória Afetividade É coisa de louco Vamos fazer uma linda, gente? Pelo amor de Deus E agora isso aqui vai pro forno Forno torano, entendeu? Forno alto Eu chutaria que no total vai uns meia hora ou 40 minutos de forno Pra o molho poder secar Terminar de cozinhar todo mundo Envolver os sabores ali, entendeu? Mas fica de olho E aí é isso Depois que o meu ovo cozido estiver pronto Eu vou botar o ovo cozido também Mas já eu volto pra mostrar o processo também Porque é legal mostrar o processo também Acredito eu que o ovo já esteja cozido A quantidade de tempo que ele ficou ali cozinhando Não sei, pessoal Eu confesso que eu peguei o celular Fiquei resolvendo esse negócio de trabalho Daí eu pensei assim Já deve estar cozido Então eu vou tirar aqui Eu sou daquelas pessoas que cozinha de um tudo Mas ovo cozido Menina, é meu ovo cozido? Olha Eu tive muita experiência péssima com ovo cozido Então Tenho um leve trauma de ovo cozido Vim aqui os quatro ovos Ó Tá aqui Vou botar um gelo falso aqui Uma esfriada nessa água E vamos Vamos torcer Pra tá tudo certo com esse ovo Eu gosto de descascar na água Porque eu acho que é mais fácil Não sei Ah não Deu tudo certo aqui, ó Eu só tenho mania de beliscar o ovo Quando eu descasso, sabe? Não sei como que ele descasca Sem ficar beliscando o ovo Você tem algum truque aí, a senhora? Pra cozinhar o ovo aí? Dá o truque pra mim Será que eu não tinha que quebrar tudo antes assim, ó? Tá Ah, eu acho que ajuda a fazer isso E aqui beliscou Eu vou picar ele do jeitinho que o meu pai pica, né? Na batata alhoada Bacalhoada dele Vou picar assim Não sei se a faquinha de serrinha é o melhor utensílio Tá bem cozidinho mesmo Fiquei Eu tava com medo de tacar gema mole Vou cortar com a faca grande mesmo Hum, que gostoso Vou jogar um salzinho aqui de antemão Não pus sal mesmo nenhum Nesse ovinho Aí vou ajeitando os ovinhos Era bom eu ter reservado um pouquinho de molhinho de tomate Pra pôr em cima dos ovinhos Mas dá nada não Aqui, ó Joga a rodela de tomate aqui Rota a cebola em cima dele Pra fingir que eu já tava ali Ah, dá tudo certo Um pouquinho mais de azeite Mais em cima dos ovinhos Pra dar aquele brilho E vou voltar pro forno Menina Eu acho que já tá pronto Vocês não tem ideia o cheiro que tá nessa cozinha É um cheiro muito afetivo pra mim É o cheiro Mesmo eu não tendo bacalhau É o cheiro da bacalhoada do meu pai Assim E aí, nossa Vem um monte de memória na cabeça, sabe? Você tem esse cheiro Nossa, vem muita coisa Assim, não era uma receita que ele fazia muito na Páscoa Era mais de... Fazia também na Páscoa Mas era uma receita mais de final de ano Assim, de Réveillon E aí, enfim É muito da hora esse poder que o cheiro tem, né? O cheiro é poderoso A gente se liga muito em visão Nas imagens A gente se liga bastante no tato No toque Mas o cheiro é poderosíssimo Tô animada pra comer isso aqui O cheiro tá muito parecido Eu gosto de colocar um pouco mais alto Dá uma tostadinha, assim Que era a do meu pai Ficava com umas tostadinhas Ai, tá perfeita Qual a coisa mais linda Que tá isso aqui Essa batatalhoada Que é tipo a bacalhoada Mas sem bacalhau Mas todo o resto tá aqui Todo o sabor Toda a afetividade, entendeu? Então agora eu vou servir esse ícone de receita Eu vou comer só a batatalhoada mesmo Que já tem batata Mas dá pra fazer um arrozinho Servir com arrozinho também Fica tudo Olha, minha senhora Essa tabata toalhoada Perfeitinha E você faz em qualquer momento da vida Mas na Páscoa Também fica bom Agora eu vou provar Pra ver se tá parecida mesmo Com a do meu pai Mesmo não tendo bacalhau Vamos ver Vou pegar um pouquinho de cada aqui Na garfada Ai, gente, isso aqui é muito afetivo pra mim Meu Deus Tá muito parecido Acho que faltou sal Eu mandei mal Eu devia ter colocado um pouquinho mais de sal A bacalhada do meu pai é bem salgadinha Mas o brócolis tá perfeitinho A batata tá perfeitinha Essa coisa de colocar o molho de tomate Pra todo mundo cozinhar no molho de tomate Fica muito gostoso Muito gostoso mesmo Acho que a maior diferença O maior trucão dessa batatalhoada Pra outros que você já viu por aí É isso E fica muito especial Muito especial Ai, meu Deus Deixa eu pegar um ovinho Ai, gente, é isso É afetivo pra mim Espero que você faça aí na sua casa Essa receitinha especial do meu pai Porque... Ai, que sabor E aproveite sua Páscoa Agora a gente já tá podendo encontrar as pessoas queridas Ai, gente, como tá gostosa essa retomada De reencontrar as pessoas De se reaproximar Então espero que você curta muito E um beijo, querida E um beijo, querida